O terceiro e último ponto da ordem do dia consiste na discussão da petição nº 61-12 da Iniciativa da Associação de Pais e de Encarregados de Educação da Escola Secundária de Camões que solicitam a reabilitação e a requalificação do Liceu Camões. São também discutidos os projetos de resolução da Iniciativa dos Verdes, do PCP e do Bloco de Esquerda. E assim, dou-lhe já a palavra aos Verdes, na pessoa do Sr. Deputado José Luís Ferreira. Obrigado, Sra. Presidente. As primeiras palavras para saudar em nome do Partido Ecolista aos Verdes os melhores cidadãos que subscreveram esta petição e uma saudação que se estende também à Associação de Pais e de Encarregados de Educação da Escola Secundária de Camões. O Liceu Camões, atualmente designado Escola Secundária de Camões, foi inaugurado a 16 de outubro de 1909 e foi construído de raiz com base no projeto do arquiteto Ventura Terra, tornando-se numa referência da arquitetura escolar, sendo o primeiro liceu moderno de Lisboa. Por este liceu passaram, tanto como alunos como professores, grandes figuras da história e da cultura do nosso país nas mais diversas áreas. Classificada desde 2012 como monumento de interesse público, a Escola Secundária de Camões encontra-se atualmente em estado de degradação devido à idade do edifício, mas também à falta de manutenção, uma vez que nunca conheceu uma intervenção de fundo. Apresenta um conjunto de problemas que têm suscitado a preocupação por parte da respectiva Associação de Pais, mas também por parte de toda a comunidade escolar. Existe, aliás, um parecer do LUNEC, sendo previsível que a situação se agrave com o tempo, podendo representar sérios riscos para a segurança das cerca das 2 mil pessoas que diariamente frequentam este estabelecimento de ensino. Perante isto, fica claro que a Escola Secundária de Camões necessita de obras urgentes, de reabilitação e de requalificação do edifício, que são indispensáveis à concretização do direito à educação e como forma também de proporcionar condições dignificantes a toda a comunidade escolar, além de preservarem a memória e o património deste antigo liceu. Por fim, importa referir que já houve um projeto previsto para a sua reabilitação, mas que lamentavelmente acabou por ser suspenso, sem que fosse avançada qualquer previsão de uma nova data, o que é absolutamente lamentável. E, portanto, os Verdes, acompanhando as preocupações dos peticionantes, apresentaram uma iniciativa legislativa, no sentido de recomendar ao Governo que tome as medidas necessárias para a urgente reabilitação da Escola Secundária de Camões. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, em nome do PCP, Sr. Deputada Rita Rato. Obrigada, Sra. Presidente, Sras. Deputados. Queria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, saudar os peticionários pela sua persistência. Os pais encarregados de educação, os estudantes, os professores, o diretor, a direcção da Escola Secundária de Camões, desde há muitos anos, que têm trazido à Assembleia da República a justíssima reivindicação de realização de obras numa escola que tem mais de 100 anos e que nunca teve uma requalificação de fundo. E, por isso, se hoje estamos a discutir esta petição em 2016, fazemo-lo devido à sua persistência nesta luta justíssima pela garantia de qualidade das condições materiais destas escolas. São mais de 4.251 aqueles que subscreveram esta petição, são mais de 1.700 estudantes numa escola de ensino secundário, com ensino noturno, cursos profissionais, prosseguimento de estudos, e só pegam por tardias a necessidade de realização de obras nesta escola. Nós sabemos que a prioridade na definição das escolas a serem intervencionadas pela Parque Escolar não identificou esta como uma das prioritárias, apesar de o ser. E eis que o anterior Governo do PSD e CDS, ao mesmo tempo que na Assembleia Municipal de Lisboa, PSD e CDS votavam a favor de propostas para a realização de obras, no Governo suspendiam as obras em todo o país e, portanto, em Agosto de 2011, decidiram a suspensão das obras nesta escola. Nós entendemos que é mais que justa a necessidade da realização de obras e, por isso, apresentamos uma proposta para que no ano letivo 2016-2017 se iniciem as obras. Para uma intervenção pelo Bloco de Esquerda, Sra. Deputada Isabel Pires. Obrigada, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sras. Deputadas. Em primeiro lugar, o Bloco de Esquerda quer saudar de forma muito especial os peticionários desta petição nº 61 pela realitação urgente do Luísso Camões e também todo o corpo escolar, alunos, professores, auxiliares, que desde há tanto tempo fazem este pedido de reabilitação da sua escola. E este tema não tem passado ao lado do debate público na cidade de Lisboa, mas também no país, visto estarmos a falar de um liceu centenário com uma importância histórica e social de subejamento reconhecida. Considerado um monumento de interesse público desde 2012, também nesse mesmo ano, o LINEG, o Laboratório Nacional de Engenharia Civil, certificou deficiências funcionais e estruturais com uma necessidade urgente de requalificação. No entanto, e como bem os peticionários salientam, nada tem sido avançado nos últimos anos no sentido de dar início às obras, apesar de ter estado previsto para agosto de 2011 o início de requalificação por parte da Parque Escolar para reforço sísmico e foi interrompido, como já agora foi dito, pelo anterior Governo. Não é, em 2016, admissível que ainda existam escolas a funcionar com milhares de alunos numa total falta de condições. Telhados e tetos que deixam entrar água da chuva que provocam infiltrações. Paredes que apresentam fissuras horizontais. Um campo de jogos ao exterior que não existe há 10 anos por risco de desabamento de um muro. Laboratórios práticos sem equipamentos e instalações modernas. Falamos de cerca de 1.800 alunos, mais professores, auxiliares, que estão todos os dias em perigo iminente. Por isso, e acompanhando as preocupações de pais, alunos, professores, auxiliares, o Bloco de Esquerda apresenta um projeto de resolução em que insta ao Governo a tomar como urgente aquilo que já é urgente há muito tempo, o processo de requalificação do Liceu Camões. Porque é importante preservar a memória histórica desta Casa do Conhecimento, mas também para que o futuro de muitos alunos e alunas possa vir a ser tão longo como até agora foi. E, portanto, instamos também PSD e CDS, que anteriormente cancelaram as obras que já estavam previstas, a terem aqui uma oportunidade de aprovar os projetos de resolução que pedem a requalificação deste Liceu de uma vez por todas, já que se fala tanto em educação. Para a minha intervenção, em nome do Partido Socialista, o deputado Diogo Leão. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Gostaria de saudar todos os peticionários, onde se serem encarregados de educação, professores, funcionários, antigos alunos, mas gostava igualmente de saudar, muito em particular, todos os estudantes da escola secundária de Camões, porque embora muitos não possam ser formalmente peticionários desta causa em função da sua idade, aqui vieram hoje para nos relembrar que é por eles e para eles que trabalha a escola pública e que são eles e aqueles que lhe sucederem em todo este espaço escolar os maiores beneficiários da requalificação que será levado a cabo. O antigo Liceu Camões, imóvel centenário de valor histórico, de interesse público, dirigido sob o projeto de Ventura Terra, cujo retrato esta mesma Assembleia ostenta com justo orgulho no átrio da Biblioteca Parlamentar, chegou a uma condição de deterioração e degradação inaceitável a nível das suas infraestruturas e equipamentos. Este Governo, tendo em consideração o estado avançado de deterioração, mas também todos os fatores que concorrem para fazer da escola secundária de Camões um estabelecimento de ensino de referência, teve vontade política bastante para identificar como prioritária a sua reabilitação. O custo global estimado desta intervenção foi redimensionado, sendo ajustado ao novo programa funcional já assumido. E até ao final do primeiro semestre de 2017 deverá estar concluída a revisão e relaboração do projeto de arquitetura, sendo de seguida lançado o concurso público para o início das obras. Quero isto dizer que ao longo da legislatura teremos uma escola secundária de Camões requalificada e pronta para continuar a desenvolver, com outros meios e condições materiais e pedagógicas, a excelência do seu projeto educativo, objetivo este também defendido desde há muito pelos autarcas da cidade de Lisboa, na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. Termino, Sra. Presidente, afirmando que o Grupo Parlamentar do PS elegem a educação como prioridade e sabem ser consequentes com essa escolha. Disse. Obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do CDS, o Deputado Telmo Correia. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. De uma forma breve para dizer que, enfim, aquilo que temos ouvido ao longo deste debate é uma matéria que é, do meu ponto de vista, consensual. Não vamos perder muito tempo em reconhecer a importância histórica deste património e de Ventura Terra, como acabou de ser dito, e, portanto, o edifício de enorme importância histórica. E é, obviamente, impressionante para todos nós, do ponto de vista da memória que representa para a cidade de Lisboa e para o país, se nós virmos a lista de personalidades e de antigos alunos que passaram por este Liceu Camões, hoje Escola Secundária Camões. É absolutamente impressionante, só para citar alguns e não gastar o tempo todo nisso, Mário Sacarneiro, Aquilino, Rómulo de Carvalho, Cardoso Pires, Vigílio Ferreira, Fernando Namora, António Lobo Antunes, o escritor, mas também Lobo Antunes, o médico, grandes figuras da nossa política, como António Guterres, Durão Barroso, Álvaro Cunhal, também, enfim, e mais recentemente, e no mundo da cultura, nomes como Nicolau, Francisco Nicolson, ou mais recentemente ainda, Jorge Palma ou José Pedro, para situar dois dos mais recentes até, ou dos mais jovens, apesar de não serem já propriamente jovens. E, portanto, é impressionante, isto representa um património e um valor cultural enorme e muito relevante. Ainda há questão política dizer o seguinte, aquilo que aqui foi dito não está fora da realidade e, portanto, não vale a pena radicalizarmos o que é como é. Ou seja, o Liceu Camões foi se degradando ao longo do tempo, convém lembrar que não se degradou nem no último ano, nem nos últimos quatro anos, seguramente, um edifício tão antigo e convém lembrar também, se calhar, que nos últimos 20 anos o Partido Socialista governou durante 14, ou seja, teve 3 quartos do tempo da governação e, portanto, convém reconhecermos isso. É verdade e é indiscutível que o anterior Governo suspendeu as obras da parte escolar quando, em 2011, foi confrontado com o memorando e com a pré-Banca Rota do país. Também não há que escamoteá-lo, essa é a verdade e é a realidade. Também convém lembrar que a parte escolar e as obras foram muito responsabilidade do tal Governo anterior que levou o país à pré-Banca Rota, que muitas vezes apostou em obras faraónicas, apostou em escolas que não necessitavam daquele tipo de estruturas, apostou nos tais candeeiros de que tanto se falou, deixando de degradar escolas históricas, património tão relevante como, por exemplo, o que disse o Camões. Vou concluir, Sr. Presidente, dizendo que o anterior Governo já tinha levantado a suspensão destas obras. Existe um projeto. O Partido Socialista e os seus deputados tinham exigido que as obras fossem feitas. O Sr. Ministro da Educação chegou a dizer que elas começariam ainda neste ano de 2006. Estão reunidas todas as condições. A única pergunta que fica é quando serão iniciadas estas obras e qual o projeto em concreto, se o anterior ou algum minimalista. Assim o exige a importância, o património e a história. Do CDS terão, obviamente, concordância. As condições estão reunidas. É importante que a obra se comece e que este património seja salvaguardado. Parabéns também ao comércio dos professores e alunos do Luiz Seu Camões. Para uma intervenção, em nome do PSD, Sra. Deputada Margarida Balcero Lopes. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu começo naturalmente por saudar os peticionários e por dizer que o grupo parlamentar do PSD concorda naturalmente com a urgência nestas obras do antigo Liceu Camões. Trata-se de um edifício, como já aqui foi dito, histórico, com mais de 100 anos e que foi, aliás, classificado em 2012 como património nacional e que tem sido uma escola exemplar naquilo que tem sido a democratização do ensino em Portugal. Mas falemos de reabilitação das escolas em Portugal nos últimos anos. Podemos falar das 332 escolas cujo orçamento era de 2.400 milhões de euros e que o Partido Socialista conseguiu gastar em 181 escolas todo o orçamento que era para 332. Ou seja, aí importa fazer a pergunta e a outra metade. Pois bem, e a outra metade. Aquilo que toda a gente já sabe que foi a famosa festa da Parque Escolar. Eu trazia aqui um gráfico que demonstra precisamente isso. Em 2008 estava orçamentado por escola mais de 2 milhões de euros, mas não chegava a 3 milhões de euros. Em 2010 o custo por escola estava acima de 15 milhões de euros. Vejam bem a derrapagem, de 2 para 15 milhões de euros. E naturalmente o PS gastou aquilo que tinha, aquilo que não tinha e evidentemente casos como é este o exemplo do Liceu Camões não foram intervencionados por irresponsabilidade de quem governava o país nessa altura. Mas esta escola não foi abandonada. Importa recordar, nos últimos 4 anos, apesar das dificuldades que o país atravessou, houve a transferência de quase 250 mil euros através do Orçamento de Estado para reparações urgentes. Mas agora que o país já não está na pré-banca rota como estava em 2011, estão criadas todas as condições para que finalmente se avancem com as obras. Obrigada. O PCP ainda dispõe de 5 segundos e a senhora do Padre Rita Rato inscreveu-se. Obrigada, senhora Presidente. Senhor Presidente, senhores deputados, muito rápido para dizer apenas uma coisa. Eu recordo-me perfeitamente da tarde em que recebi a Associação de Pais desta escola para nos referir a este problema. E hoje esta discussão que aqui fazemos e o resultado que amanhã acontecerá com a aprovação destes projetos provou uma coisa, de que valeu e vale a pena lutar e valeu a determinação destes pais. Portanto, senhora deputada do PSD, o que merece respeito aqui é a persistência, a determinação dos estudantes, da direção da escola e dos pais e é por isso que aqui estamos. Não havendo mais inscrições, fica assim concluído este debate e a nossa ordem de trabalhos de hoje.